E o que aconteceu foi que eu trabalhava... Eu ganhei um concurso aqui no Brasil, quando eu era moleque, nessa época. E o curso, o concurso, o prêmio do concurso era fazer um estágio num restaurante que na época era um dos melhores restaurantes do mundo. Era em Madrid? Perto de Barcelona. Barcelona. Chamava El Bully, o restaurante. E aí eu passei lá uma temporada com eles, porque o restaurante só abria no verão. No inverno eles fechavam. Eles abriam seis meses e fechavam seis meses. E eu passei uma temporada lá em 2003 com eles. E foi legal. Cara, esses restaurantes de ponta no mundo são restaurantes como se eu tivesse oportunidade de passar seis meses na Ferrari Fórmula 1, entendeu? É legal. E com 21, né? Exatamente. É legal, é super legal. Só que talvez não seja uma coisa que eu consiga trazer muita coisa para a minha realidade. Óbvio que o amadurecimento, ver as coisas acontecendo, a qualidade, a precisão, o profissionalismo dos caras, é óbvio que isso eu aprendi. É, mas culinariamente mesmo falando, é difícil de aplicar no que eu sempre fiz aqui. Você já teve experiência com navio, cruzeiros? Não, cara, eu sempre fugi de navio. É mesmo, cara. Apavorado, apavorado, cara. Mas foi um negócio que... Ou você tem histórias de chefes de parceiro. Não, 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 cara, porque navio é uma loucura. O meu subchefe, o cara que é o meu braço direito, ele fez navio. É, hoje, né? O Felipe, e Felipe também. E o... E é muito louco, porque navio é um negócio muito pesado, cara. Muito pesado. Imagino, né, cara. Navio, quem trabalha em restaurante, tanto a parte de serviço, quanto de cozinha de navio, é um negócio maluco, cara. Você vai para o navio, você fica a temporada lá no navio e uma folga a cada 15, 20 dias, o navio aporta, você desce, volta, sobe... Dá um oi para a família, troca as cuecas e volta. Não, às vezes não, porque o navio aporta em Nápoles, sabe? Você está num navio internacional, você desce lá, toma um negócio e volta e acabou. Você é pau de novo, entendeu? Então, assim...